Música de introdução Hey guys, aqui é o Kevin, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Power-Off BR E dessa vez galera, eu to aqui com vocês Pra anunciar o sorteio da Adjance O Pedro ta aqui comigo E ai galera, beleza? Bom galera, então Depois de um tempo aqui Vocês viram que Teve muito japonês dando Adjance E como a gente não é japonês A gente vai sortear algumas Duas Adjances pra vocês Sim, eu consegui Pegar uma Adjance em um grupo E ai a gente logo teve a ideia de clonar E fazer um sorteio pra vocês É, a gente trabalha no laboratório da equipe É Bem isso É bem isso mesmo Bom, mas então a gente vai explicar a promoção aqui galera Quer dizer, promoção não, é sorteio É o nosso sorteio É Então, vocês estão vendo esse bagulho aqui ó Esse daqui é o link do sorteio.me Do facebook É, o link vai ta ai na descrição Pra vocês acessarem E, é o seguinte galera Aqui vocês estão vendo Quer concorrer a duas Adjances Da descrição O Power Up BR e o canal Pedrinho e Isaac Realizarão o sorteio de duas Adjances A nova lendária do mundo Pokémon E que que vocês tem que fazer Para participar dessa promoção galera É, primeiro Vocês tem que É, clicar aqui em Quero participar Desse botão aqui Ai aqui no regulamento galera Para participar do sorteio Segue o seguinte passo Vocês vão ter que Se inscrever No canal de cada um Ou seja, no meu canal E no canal do Kel É Vão ter que dar Like nos vídeos da promoção É que vocês não Vocês não estão vendo o link agora Porque esse é o link do vídeo da promoção Entendeu? Mas quando vocês olharem Já vai ta Por mágica Isso E aqui também a gente vai botar um post Pra vocês compartilharem E marcarem 3 amigos Pra ajudar na divulgação do sorteio Que vai ser bem legal E Clicar no botão Quero participar Que eu já falo É, esse negócio aqui ó Agora Vamos falar das observações É, tem algumas regras Que vocês tem que seguir Pra participar galera Bom, a gente vai conferir É Se É Cada um cumpriu Os requisitos mínimos assim né Pra participar da promoção Se a pessoa não cumprir qualquer um dos itens acima Será desclassificada automaticamente e não vai ganhar É A outra regra é É A outra regra é que você não pode usar duas contas pra participar tá Tipo você criar uma conta C Nada de conta C É Pra ter mais vantagem né É melhor você não fazer isso que a gente vai descobrir É É E Os ganhadores serão se identificar em 24 horas para receber o prêmio Caso contrário O sorteio será realizado É Friend Codes Meu e do que eu já vão estar aí na descrição eu acho né Pra vocês já deixar a gente adicionado aí E O ganhador vai ter que mandar o friend code pra gente Pra gente poder Os ganhadores né Mandar As viantes É Envie por mensagem privada ou o que vocês quiserem aí galera É Pode ser qualquer coisa É Ah Mas é isso galera O sorteio vai ser realizado dia 31 de junho Então vocês tem até lá pra É Se inscrever aí É Participar E blá 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 Divulguem pros seus amigos Isso é muito importante Isso é muito importante É mesmo E É praticamente isso galera É A gente espera que vocês gostem Da promoção Que Em breve a gente vai tentar sortear mais né Em breve os sorteios são sempre bons pra vocês Sorteios né São sempre bons E É isso galera A gente espera que vocês gostem É Curtam o vídeo aí Adicionem as favoritas Pra ajudar na divulgação do sorteio Se inscrevam nos canais meus e do Pedro aí E É praticamente isso galera A gente se vê no próximo vídeo aqui no Power Up BR Falou Falou Pokémon Center e Pokémon Lite Suas bases de informações do universo Pokémon Tchau 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 Tchau, tchau.